Galera, mais uma vez aqui fazendo vídeo. Galera, hoje nós viemos falar dos medicamentos que você não pode deixar de ter na sua criação. Vitaminas, medicamentos para você evitar certas doenças, né? Nós temos aqui alguns medicamentos que vocês não podem deixar de ter nas suas criações. Eu vou explicar cada um passo a passo, né? Para que serve, para que tipo de doença você evita, cura com eles. Eu vou começar aqui, galera, pelo talidem. Esse antibiótico aqui chamado talidem. Ele é bom, galera, para o chamado gogo. É a coriza, infecciosa, muito bom. Vocês podem aplicar sem medo, mas vai ter que ser em uma pequena dosagem, uma dosagem pequena, o talidem. Está vendo? Ele não é para aves, não foi feito para aves, veio para animais de grande porte, mas como ainda não fabricaram nenhum para aves, para gogo, um remédio bom igual esse aqui, aí nós usamos esse aqui porque ele é muito bom. O talidem é muito bom para gogo, coriza, roqueira. Quando a ave está com a roqueira, vocês podem aplicar quando a ave está com a roqueira, vocês podem aplicar o talidem, que é super bom o talidem. E outro que eu uso muito aqui na minha criação, não deixo de ter aqui, é esse aqui, galera, o burgal. O burgal, para que serve o burgal? O burgal serve quase o mesmo que o talidem. Coriza, o famoso gogo, e também serve para o peito seco, água cor de ósse. Nós usamos muito aqui, nós usamos nos pintinhos, nos franguinhos. Quando nós compramos um frango de outro criador, que vem meio abatido, meio doente, eu aplico o talidem nele e resolve a situação. A vitamina, nós usamos muito aqui na nossa criação, não deixa de ter. Todas as aves que chegam aqui, nós compramos de um criador, vêm de fora. Nós costumamos aplicar o catassal B12. Todos que vêm de fora, nós aplicamos o catassal B12. Eu sempre compro esse aqui grande de 100ml, catassal B12. Aplica no peito da ave. Quando for uma ave de 2 a 3kg, nós costumamos aplicar 1ml. 1ml de catassal. Aves pequenas, que nem uma garnisé, um franguinho de 1kg, 1,5kg, nós aplicamos 0,5, 0,5ml de catassal B12. É bom para esse catassal B12. O galo não quer fertilizar o ovo, não quer encher o ovo. É muito bom, vocês podem usar sem medo. Mudas de perna, essas coisas. Nós usamos muito o catassal B12 aqui na nossa criação, não deixa de ter. E aqui eu uso também quando a ave se machuca, tem algum machucado. Nós usamos essa aqui, terramicina. Nós usamos a terramicina. Algum ferimento, alguma coisa. Eu costumo muito usar essa aqui, a terramicina. A terramicina LA. Igual esses dias eu tinha uma galinha aqui que ela estava, que a diarreia branca, né? Aquela fezes branca que ela estava fazendo. Nós começamos a aplicar a terramicina. E foi muito bom, né? Foi muito eficaz. Tive grandes resultados com a terramicina. Tive também uma ave que ela brigou com a outra. Machucou toda a cabeça, como vocês viram no antigo vídeo que eu tenho lá. Uma garnisé sebrate prata. Ela brigou com a outra e se machucou. Nós usamos a terramicina, aplicamos a terramicina. E ela está curada, ela deu tudo certo, graças a Deus. Paranemia. Paranemia e o peito seco, né? Eu uso dois medicamentos aqui. Primeiro, eu aplico o Ferrodex. Igual eu falei para vocês, se for grande, de 3 a 4 kg, vocês põem 1 ml. Se for pequenininho, igual a garnisé, vocês usam 0,5 ml. Do Ferrodex. É muito bom, né? Paranemia, ajudar no peito seco. O peito seco causa anemia nas aves, né? A causa anemia, então nós usamos aqui o Ferrodex para peito seco. Nós também usamos aqui na... Galera, vocês não podem deixar de usar uma vitamina. Eu sempre uso aqui na minha criação. Esse aqui, ó. O Vitagode Potenciado. Não deixe de usar. É bom para quando a ave está fazendo muda de pena. É bom para fortificar as aves. Pintinhos. É ótimo. Você dá para os pintinhos a partir do sétimo dia. Você dá para os pintinhos. O Vitagode. Sempre tem. Eu sempre compro esse aqui com 250 ml. Sempre compro para a sua criação, galera. Eu indico muito bem esse aqui, ó. Vitagode Potenciado. E outro medicamento que eu nunca deixo de ter, galera. É esse aqui, ó. Sulfamicina. Sulfamicina. Para que serve a Sulfamicina? Sulfamicina serve para cocodiose. Para o famoso peito seco. O peito seco não é uma doença. Ele é um sintoma da ave que está com outra doença. Nós usamos aqui a Sulfamicina. O pitinho, a partir do sétimo dia, eu começo a estudar a Sulfamicina. A Sulfamicina para prevenção e Sulfamicina para cura. Para prevenção, nós colocamos 20 ml de Sulfamicina em 2 litros d'água. Para cura, 20 ml de Sulfamicina para 1 litro d'água. É muito bom. Vocês podem dar para as aves grandes, pequenas, para os fazões aqui, para as galinhas, para os pintinhos. A partir do sétimo dia, quando eles nascem, nós já começamos a usar a Sulfamicina, que é muito bom. Igual eu estava falando para vocês, galera, do... Por exemplo, do Talidem, né? Nós estávamos falando do Talidem. Quando vocês forem aplicar em uma ave de vocês, vocês usam aqui, ó. Serinha de insulina e agulha de insulina. Vocês põem 0.2, né? Uma dosagem pequenininha, né? Porque, ó, agulha de insulina é bem pequenininha. Olha o tamanzinho dela. Não fere a sua ave. A diferença dessa agulha aí normal, ó. Não tem como, ó, a diferença. Entendeu? Essa aqui você vai ferir muito o animal, né? E você, para dar uma dosagem pequena aqui, não tem como você saber, né? Por exemplo, 0.2. Como é que você vai saber aqui o 0.2 aqui? Se marca direto 1, 2, entendeu? Aqui fica melhor, ó. Aqui já marca 0.1, 0.2. Fica muito mais fácil você medicar a ave. Entendeu? Arthur, quer dar o recado dele? Gente, se inscreve no canal, pede no canal pra fazer um vídeo novo, tá bem? Dá um like. É isso aí, galerinha. Não deixe de comprar esses medicamentos, né? Só um pouco dos medicamentos aqui que nós usamos aqui na nossa criação, né? Nós usamos até um pouco desses medicamentos aqui, né? Porque, sabe, alguma ave ficar doente, nós temos como desmedicar ela, né? Vitaminas. É isso aí, galerinha. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau, galera.